Este acidente foi registrado por volta das 19h15 desta quinta-feira no centro de Pato Branco. Informações não contam que uma motocicleta seguia pela rua Guarani quando um sandeiro que seguia à sua frente fez uma conversão e acabou colidindo na lateral do carro. Em seguida, a moto ainda bateu contra uma F-250 que estava estacionada na via. O acidente foi na rua Guarani, no cruzamento com a rua Marins Camargo. Duas pessoas estavam na moto, ficaram feridas na queda e foram socorridas pelo CIAT do Corpo de Bombeiros.